OBSERVANDO AVES Vejam, este aqui é um pintar roxo Eu observei um no meu jardim É claro que o que eu mais gostaria de observar é uma ave muito rara, como um cuco Não se preocupe, vovô, tenho certeza que verá um dia Sim, de fato, eu estava realmente querendo poder observar algumas aves antes do almoço Se estiver, tudo bem Sem problema, o almoço ainda vai demorar muito Vovô, o George e eu podemos ir observar aves também? É claro que sim, Peppa Ligaremos quando o almoço estiver pronto O melhor lugar para observar aves é onde existem árvores Aves gostam de árvores Mas não tem nenhuma ave por aqui, vovô Ah, mas eu sei de um truque esperto Nós vamos fingir que somos uma ave E vamos torcer para que uma ave ouça o nosso chamado e voe até aqui Olha, vovô, um passarinho Ah, sim, esse é um pardal É um bom começo Aí estão o Sr. Cavalo e a Sra. Corgi Ah, vovô Pig Vejo que está fazendo observação de aves Sim Nós também Acabamos de observar uma das aves mais raras do mundo Uma ave do paraíso, cauda de fita Incrível achar um matão ao norte aqui Oh, parabéns Eu observei um pardal Ah, sim Um pardal comum Parabéns para o Sr. Até mais tarde Tchau Agora, vamos fazer mais alguns chamados Eu posso imitar um pato Quá, quá Ah, ah Funcionou Ah, será que tem um pato aqui no meu livro? A Sra. Pata tem que estar no seu livro Ela é muito especial Ah, é claro que sim Aqui está Um pato E o George pode imitar um pombo Imite um pombo, George Olha, vovô Pombos Ah, parece que eles deixaram os pombos de fora do meu livro Como está indo, vovô Pig? Conseguiu avistar alguma ave rara? Vimos uma pata e alguns pombos Ah, e eu tenho muita esperança de observar um cuco Peppa George O vovô O almoço está pronto Ah, que bom Tchau Um cuco, você disse? Como está planejando observar um cuco? Ah, bom, sabe como é? Eu pretendia chamar... Cucu Cucu Puxa vida Funcionou Muito bem, amigão Cucu 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 De brinquedo da Peppa Desculpe entrarmos dessa maneira Mas o vovô Pig ouviu um cuco Eu sei que você está por aqui Mas vovô Silêncio, todo mundo Não queremos assustar o cuco para longe daqui Ah Oh, é um relógio cuco Isso significa que não posso marcar no meu livro Mas vovô Meu relógio cuco é muito especial Com toda certeza Eu acho que você deveria marcar Eu faria se fosse eu Ah, e o que é que todos os outros pensam? Francamente falando, é... Está bem, se todo mundo acha que é justo Viva! O vovô Pig adora observar aves Todo mundo adora observar aves